O ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal deve prestar um novo depoimento à Polícia Federal. Ontem, Anderson Torres, acusado de omissão nos ataques a sedes dos três poderes, permaneceu em silêncio. De Brasília, nós temos informações com o Márcio Rocha. O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo de Jair Bolsonaro, Anderson Torres, vai prestar um novo depoimento na próxima segunda-feira, depois que ficou em silêncio na primeira oitiva feita pela Polícia Federal. Por quase uma hora, ele seguiu a orientação dos advogados, que alegaram que a defesa não teve acesso aos autos do processo e não respondeu às perguntas dos investigadores. Por isso, um novo depoimento foi marcado no inquérito que apura se o comportamento de Anderson Torres durante as manifestações do dia 8 de janeiro foi omisso. Ele está preso desde o último dia 14, no 4º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, já que existe a suspeita de que as forças de segurança foram coniventes nos atos antidemocráticos que atingiram as sedes dos três poderes. Além dele, o ex-comandante-geral da Polícia Militar da capital do país, Fábio Augusto Vieira, está preso desde o último dia 10, pelo mesmo motivo, no mesmo batalhão. Tem muito a explicar. O Anderson Torres, obviamente, ele utilizou o seu direito de permanecer em silêncio ontem. Se falasse também, pouco valeria, porque ele não estaria sob juramento. Vale mesmo quando a pessoa fala em frente a um juiz. Aí sim, a coisa é séria. E tem muito a explicar, né? Em especial, por que se pirulitou para a Disney sem estar de férias, sem ter nenhuma razão específica para isso. Você tem parente lá que está doente? Não. Você ganhou ingresso para a Disney? Não. Você tem milha para gastar? Não. Para fazer o que na Flórida? Então, o que ele diz é que ele já tinha comprado essa passagem antes de... Acho que novembro do ano passado. Antes dele ser nomeado. Então, sei. E aí, as férias dele começariam no dia 9, na segunda-feira. Aí, o que ele fez? Ah, fim de semana? Tudo bem, né? Vou dar o gato. E aí foi. Aham. Tá bom. Tá? Você é só secretário da Segurança Pública do Distrito Federal uma semana depois da posse de uma das eleições mais conturbadas de todos os tempos no Brasil. Sabendo que haveria um grande protesto com milhares de ônibus chegando em Brasília. Tudo é muito esquisito. Porque fica parecendo que ele deu um jeito de sair do país, sair da cidade, para não ter o seu nome associado ao que aconteceu no dia 8 de janeiro. É o que fica parecendo. É o que os elementos nos levam a crer que aconteceu. Mas enquanto o Anderson Torres não falar, enquanto as investigações... Até pela minuta, a história do documento de reversão do resultado da eleição, tudo é esquisito. Enquanto ele não falar, enquanto as investigações não forem concluídas, a gente não pode se apressar aqui na conclusão. A gente não pode ser assodado também. Mas é o que fica parecendo. E é por isso que a gente quer tanto que o Anderson Torres explique aquilo que tem de ser explicado. E é o que fica parecendo.